Fala galera, beleza? Eu sou o Leonardo Gembi e hoje galera para mais um vídeo aqui no canal e hoje como vocês já viram aí na thumbnail, vou estar ensinando vocês aí a como tá resolvendo o probleminha aí do Palio 97, de perca de potência galera e também de ficar engasgando na hora que for subir uma subida ou também na hora que se acelera então acompanha o vídeo aí, deixa o like se não deixou, inscreva-se se não for inscrito e vamos lá que o vídeo tá sensacional, valeu? Então galera, para começar o vídeo daquele jeitinho que a gente gosta, aqui tá o Palio 97 esse carro aqui é 1.0, motor MPI Fiasa e esse carro apresentou um probleminha aí galera recentemente aí comigo e eu consegui resolver Então galera, o probleminha que ele apresentou para mim galera, é que ele tava falhando muito tava pipocando muito, tem um vídeo já meu falando da sonda lambda, tá? mas ele voltou a pipocar muito, voltou a dar muito problema o vídeo tá passando aqui em cima, caso alguém tenha interesse na sonda lambda e o que que aconteceu? Fui ver parte elétrica do carro e acabei descobrindo qual era o problema desse motivo de engasgamento e de perca de potência, tá galera? Esse Palio aqui galera, para quem tem aí, você já sabe, esse carro aqui é muito bom cara é um carro forte, um carro da hora, você consegue acelerar bem na hora de subir ele sobe bem, não perde potência, ele anda bem galera, acelera bem mas recentemente fui subir uma subida e começou a dar muita falha primeiramente ele começou a perder potência e dar umas engasgadas começou a dar umas engasgadas e perder potência, muita potência acelerava, ele não acelerava pisava no pé lá do acelerador até o fim, só que daí não dava resposta galera, fiz o seguinte eu dando uma olhada aqui em casa, reparei que tinha queimado o sensor galera, da marcha lenta do carro, acontece muito de queimar essa parte do carro até porque ela fica muito exposta ao calor do motor então aconteceu dela ficar muito exposta a isso e acabou queimando então não estava mais dando resposta na hora que o carro precisava e isso ocasionou no que? na falha e na perca de potência do carro agora vou mostrar para vocês aonde que fica essa pecinha para você estar trocando aí na sua casa sem neurose galera, facinho, rápido você troca aqui na sua casa mesmo, não precisa levar em mecânico não precisa pagar quentão para trocar nada, tá bom? vou mostrar aqui para vocês vou abrir aqui o capu do carro para vocês verem como a pecinha galera é simples, tá? uma pecinha dessa te faz gastar muito dinheiro aí com mecânico então galera, aqui está o motorzão do Palio, tá? Fiat MPI e qual pecinha daqui galera, que vocês tem que trocar aí na sua casa que causa esse problema aí de perca de potência e de pipoca aí engasgando é essa pecinha aqui, tá galera? essa pecinha aqui eu tinha feito a troca dos fios, né? que eu fiz até um vídeo aqui no canal está subindo aí em cima aí para você estar vendo também eu fiz a troca aqui desses fios galera mas o que aconteceu? eu não tive oportunidade de estar trocando esse daqui, né? e aí acarretou que o que? ficou o fio novo, só que esse aqui velho acabou galera, que queimou, né? ficou muito tempo aqui e essa parte do motor aqui galera é uma parte que fica muito quente que é o cabeçote aqui então ela acabou queimando por causa que estava velha perdeu aí a força e acabou queimando galera e isso acarretou todos os problemas de perca de potência de, mano, de pipoco tudo que o carro estava foi culpa disso aqui eu já tinha feito ali a limpeza da sonda lambra, né? que é a parte que fica aqui no escapamento que eu falei num vídeo que eu fiz aí no canal vocês já viram resolveu, né? mas aí começou de novo aquele pipoco eu falei, pô será que é a sonda lambda de novo? fui ver a sonda lambda não estava suja, não estava nada acabou que foi isso aí galera eu tirei, troquei, comprei um novo estou deixando aqui na descrição para quem quiser comprar um novo aí cara, resolveu 100% interessante galera quando vocês for trocar aqui o sonda o sensor da marcha lenta vocês já tocam aqui o sensor de borboleta também, ó né? que daí eles veem um combinho, tá? bem fácil vou deixar aí na descrição um que já vem os dois é esse sensor aqui sensor da borboleta e esse aqui sensor da marcha lenta fez a troca dos dois galera trocou a fiação que às vezes pode ser fiação também mal conectada que não dá energia suficiente para a peça trabalhar meu, trocou esses dois aí sucesso nunca mais o carro aí vai falhar né? vai ficar filezinho para você dar umas vordas e para as pessoas galera menos inexperientes aí como que faz aqui para trocar muito fácil, tá galera? vocês só tem que ter uma chavinha Allen tá? ali ó chavinha Allen Torx pequenininha aquela de estrelinha você desparafusa aqui e desparafusa outro embaixo ali tirou ela galera coloca nova parafusa de novo encaixa o soquete bem fácil galera bem simples não é difícil você estar fazendo isso aí na sua casa você quiser fazer de boa compra só a peça você mesmo consegue fazer a instalação então esse foi o vídeo aqui hoje galera espero que vocês tenham gostado o meu problema foi resolvido achei interessante fazer um vídeo aqui para vocês para mostrar o que pode ter sido né galera tem muita gente com esses problemas em carro antigo tem muita gente que não sabe o que é acaba levando um mecânico e acaba aí tomando uma facada triste realidade mas espero que tenha ajudado alguém deixa no comentário aí qual o seu problema que eu posso tentar resolver através aí dos meus conhecimentos aqui com o Palio 97 beleza? então deixa aquele like inscreva-se se não for inscrito e até o próximo vídeo falou! e aí